De julho a dezembro, apenas um caso de dengue importado foi registrado em Pato Branco e o índice de infestação do mosquito é considerado baixo. A nossa última pesquisa, nós alcançamos 0,16%, sendo considerado um indicador de baixo risco. Abaixo de 1% é uma taxa de transmissão, um índice de transmissão para as pessoas, que é considerado de baixo risco. Então, baseado nesse indicador, nós podemos dizer que estamos tranquilos. A situação até parece tranquila, mas é justamente agora que nós não podemos descuidar. Nesse período de muito calor e chuvas frequentes, qualquer objeto pode se tornar um potencial criadouro do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. Nós sabemos que a população deve manter os cuidados com os depósitos potenciais criadouros, porque esses demandam daquelas ações semanais. Então, semanalmente, esses depósitos com água devem ser revisados e mantidos livres desses vetores Aedes aegypti. Agradeço a nada.